Pai, anjo desta igreja, Senhor, usa ele esta noite, Senhor, como o Senhor sempre tem usado, com poder, com autoridade do alto e céu, Senhor. Que os nossos corações, Senhor, estejam receptivos à sua palavra, Pai, e que saiamos daqui hoje abençoados e cheios do teu poder. Em teu nome, Pai, nós agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, amada igreja. Amém. Já sentimos a presença e a alegria do Espírito Santo neste lugar. Glória ao Senhor Jesus, tome assento. Eu também quero, com alegria, cumprimentar todos os irmãos que nos assistem pelas redes sociais, que Deus possa estar tocando a tua vida nesta noite. E se você deseja, compartilhe com os teus amigos, com os teus familiares, para que eles também possam receber a palavra do Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Abra, por gentileza, a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1º, e o versículo 32. O nosso telhão aqui está funcionando, mas o computador deu um pane, né? Então você vai procurar aí no teu celular, na tua Bíblia, para que a gente possa ler junto. Evangelho de João, capítulo 1º, e o versículo 32. Se você encontrou, diz um amém. Amém. Diz assim a palavra. E João testificou, dizendo. Eu vi o Espírito descer do céu, como pomba, e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse sobre aquele que vires, descer o Espírito, e sobre ele repousar. Este é o que batiza com o Espírito Santo. Amém. Até aqui. Louvado seja o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele estava cansado de chegar na sinagoga, no templo, e ouvir falar de Deus, ouvir falar a lei, a leitura da lei, a leitura dos profetas, mas a manifestação de Deus, não acontecia. Deus não se manifestava mais no templo. E o Senhor Jesus, então, ele toma a decisão, de descer ao Jordão, para ser batizado. E o batismo que João realizava, era o batismo de arrependimento dos pecados, para a preparação para aquele que viria. E quando Jesus chega até João, João diz assim, Eu não sou digno de desatar-te as sandálias, e tu vens a mim para que eu te batize. E João não queria batizar o Senhor Jesus. E o Senhor diz, Faz o que tem que ser feito, para que se cumpra todas as escrituras, para que assim seja, tem que ser dessa maneira. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado nenhum. Mas ele desce ao rio Jordão, e batiza para deixar exemplo para nós. E essa palavra Jordão, significa descer. E quando nós descemos, significa humilhar-se. E o Senhor Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, ele se humilha perante um homem, e ele se humilha descendo ao rio Jordão, para descer as águas. E quem conhece o rio Jordão, sabe que é um rio, onde as suas águas são, até lamacentas dá para dizer, porque é um rio bastante escuro, não é um rio muito bonito, mas o Senhor Jesus desce ali, para ser batizado. E quando ele sai da água, a palavra diz que o Espírito Santo, em forma de pomba, desce e repousa sobre ele. E então João tem a revelação, que verdadeiramente ele é o Filho de Deus, porque ele diz, aquele que me enviou a batizar com água, me disse, aquele que você vir, descer o Espírito Santo, e repousar sobre ele, é esse o que batiza com o Espírito Santo. Amém? Louvado seja o Senhor. E é importante que você entenda uma coisa, essa palavra repousar, você sabe o que significa? Significa descansar. Quando você está muito cansado, você procura uma cama, e você ali se deita para repousar, para encontrar descanso. E o Espírito Santo do Senhor, não havia ainda, encontrado descanso, em homem algum. O Espírito Santo do Senhor, havia se apoderado de pessoas. Quando você lê, 1 Samuel, você vai encontrar, que o Espírito Santo do Senhor, se apodera de Davi. Se apodera, é tomar posse de Davi, faz com que Davi, faça aquilo que apraza o Senhor. Mas por que o Espírito Santo, não pode encontrar repouso, nas pessoas? Porque o nosso coração, muitas vezes, irmãos, um dia está, querendo as coisas de Deus, outro dia está querendo as coisas do mundo. A mesma boca que louva o Senhor, outro dia está amaldiçoando. Então nós estamos nessa confusão, e o Espírito Santo, não consegue encontrar repouso, num coração assim. Mas quando veio sobre Jesus, encontrou repouso. E olha que maravilhoso, porque agora, era a trindade, andando sobre a terra. Era o Deus encarnado, em homem, e a pessoa do Espírito Santo, sobre Jesus, caminhando com Ele. Aleluia! E alguém pensa que isso não era muito importante, mas a palavra diz que quando Jesus sai das águas, Ele é levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E durante 40 dias, 40 noites, não comeu, não bebeu, mas a Bíblia diz, que passado esses 40 dias, teve fome. E então, os anjos do Senhor o serviram. E agora, Ele volta do Jordão, para Jerusalém, e Ele entra outra vez, no templo, diga comigo, cheio do Espírito Santo. Diga de novo, cheio do Espírito Santo. E há uma diferença, entre a pessoa que caminha, sem a presença do Espírito Santo, da pessoa que caminha com o Espírito Santo. Há um tipo de pessoa, que é tocada pelo Espírito Santo, toda vez que vem na igreja, toda vez que chega na casa do Senhor, recebe um toque do Espírito. Tem aquele que vem na casa do Senhor, e nem aqui recebe o toque do Espírito. Mas tem aquela pessoa, que chega na casa do Senhor, e o Espírito Santo, acha repouso no coração. E sai daqui, e o Espírito Santo, está descansando. O Espírito Santo, pode habitar, hoje em pessoas, tranquilamente. E o desejo do meu coração, é que o Espírito Santo, ache repouso em mim. Aleluia. O Senhor volta do deserto, a Jerusalém, e entra no templo. E quando Ele entra no templo, como Ele era rabino, Ele era mestre, e entregaram o livro do profeta Isaías. E Ele procura a passagem, e Ele começa a ler o que nós vamos ler agora. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 4, no versículo 18. Lucas, capítulo 4 e 18. Quem encontrou, dá um amém. O Senhor pega o livro, e começa a ler. O Senhor Jesus, o Espírito do Senhor, é sobre mim. O Senhor fala, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele era o Deus encarnado. E Ele está falando que o Espírito Santo, é sobre Ele. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Segura só um pouquinho, diga comigo assim, pobres. A palavra evangelizar, significa, trazer boas novas. O evangelho é boas novas. E quando é evangelizar, é você anunciar uma boa notícia. E o que seria uma boa notícia para o pobre? Para aquele que está pobre, o que é uma boa notícia? É que a sua situação financeira será mudada. Muitas vezes as pessoas leem a palavra de Deus, e querem fantasiar, querem espiritualizar. porém Deus se fez para manifestar a sua glória no mundo físico. Se não fosse para manifestar a glória de Deus no mundo físico, você não precisaria desse corpo. Você é matéria, você é pó, foi do pó da terra que Deus se fez, para cuidar do jardim, para multiplicar, para crescer, para mostrar a glória do Senhor. Estamos juntos? Agora o que que acontece? A primeira coisa, que o diabo roubou do ser humano, foi a riqueza, foi a prosperidade, foi a bênção de Deus. Porque quando, Adão e Eva pecaram, o Senhor os chama, e o Senhor explica, não é que o Senhor os amaldiçoa, o Senhor explica, o resultado do seu pecado, da sua desobediência. O Senhor diz para ele, Adão, porque desobedecestes, maldita é a terra por tua causa. Ele não estava falando, eu vou te amaldiçoar, não, Deus nunca fez isso, Deus sempre amou o ser humano. Mas ele explica, porque você desobedeceu, maldita é a terra por tua causa. Agora a terra produzirá abrolhos, a terra produzirá espinhos, a terra produzirá cardos. O que que isso significa? Hoje se você deixa um terreno vazio, deixa um terreno vazio, e volta lá um ano depois, você vai encontrar lá, abacates, moranguinhos, pêssego, laranja, é isso que você vai encontrar lá? Milho? Não, você não, soja vai encontrar lá? Não, não encontra. Sabe o que que você encontra? Mato, picumã, espinho, tudo que não presta, nasce da terra. Mas até o dia, em que Adão pecou, até aquele dia, não era assim. Até aquele dia, por si só, a terra só produzia coisa boa. Estamos juntos? Vai prestando atenção, mas pela desobediência, a terra passou a produzir, coisas ruins. E aí você pergunta, mas qual era a desobediência? A desobediência era, que o Senhor tinha dito para Adão, Adão, presta atenção, de todas as árvores do jardim, comerás livremente, mas a árvore do conhecimento, do bem e do mal, essa você não come, essa é minha, essa você não pode comer. Mas a serpente, astuta, lança uma palavra, para Eva, e diz assim, o que que o Senhor Deus, disse para você? Não, é que se nós tocar essa árvore, ela já começa a inventar história. Se nós tocar essa árvore, e a gente comer essa fruta, nós vamos morrer. E sabe o que que a serpente responde? Ela diz assim, não é verdade, é mentira. Quando você comer dessa árvore, você se tornará igual a Deus. Ué, mas Deus já não tinha feito Eva, a imagem e semelhança de Deus? Sim, já tinha. O inimigo, ele engana você. O inimigo, ele diz para você, que vai te dar coisas, que já te pertence. Porém, ele te oferece, na hora errada, e no momento errado. E eu vou dar um exemplo para você. Quando nós falamos de sexo, sexo é sagrado, e é maravilhoso. Porém, como tudo o que Deus faz, tem um propósito. Comer é bom, comer é gostoso, comer é maravilhoso, mas serve para te alimentar, para te dar vigor. O sexo é a mesma coisa. Serve, não apenas para te dar prazer, mas para te dar intimidade com uma pessoa, a qual você vai constituir família, a um propósito, a uma ligação de corpo e alma. Mas o diabo, ele diz para o jovem, pode fazer agora, Deus não tem nada a ver com isso. E aí o jovem, pratica o ato, com alguém que não é a pessoa especial para ele, não é a pessoa preparada, e depois termina, em angústia, se sentindo sujo, se sentindo abandonado. porque houve uma ligação que não era no momento certo, não era o momento correto. Estamos juntos, irmãos. O diabo é astuto, veio para matar, roubar e destruir. Mas o Deus que nós servimos, não. E quando toca aquela árvore, se perde então, a benção da prosperidade, e o Senhor diz, e agora, a partir desse momento, do suor do teu rosto, viverás. Para você conquistar algo, você tem que suar muito. E eu não estou falando de trabalho, irmão, porque o trabalho, veio antes da queda do homem. Quando o Senhor, olha para Adão, e diz, multiplica, cresce, Ele diz, você vai cuidar do jardim, você vai plantar, você... Trabalho é benção. Maldição é a terra. Que você projeta algo, que você diz, vou levar uma semana para fazer, você leva um mês. E você monta o teu negócio, e os clientes não aparecem. E você começa a trabalhar, e a terra, em vez de produzir os frutos, começam a produzir abrolhos, cardos e espinhos. Você está acompanhando? E alguém diz, mas e hoje? Hoje pode ser diferente. Quando Adão tocou naquela árvore, Ele estava tocando no dízimo, estava tocando aquilo que é do Senhor. E a primeira coisa que o Senhor restaura, é a bem-aventurança da prosperidade. Olha o que Ele diz, O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu, para evangelizar, trazer uma boa nova, aos pobres. Novamente, Deus dá uma chance, para nós, o ser humano, de não tocar naquilo que é do Senhor. E o que é do Senhor, é o dízimo. A palavra diz, o dízimo é do Senhor. Então, se você quer a bênção financeira na tua vida, não toca no dízimo. Aleluia! O Senhor, Ele toma essa decisão, de descer ao rio Jordão, para se batizar. E na contramão, do Deus Todo-Poderoso, eu vou te mostrar um homem, que não aceita, o agir de Deus, não aceita a forma de Deus. Vai comigo, segundo o livro de Reis, capítulo 5, e o versículo 12. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, e o versículo 12. Já está funcionando, né? Está um pouquinho diferente, mas está funcionando. Diz assim, não são porventura, abana e farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel, não poderia eu lavar neles, e ficar purificado? E voltou-se, e foi com indignação. Eu vou te contar essa história, porque muita gente não conhece. Quem sabe, quem foi na Amã? Levanta a mão. Olha aí, menos da metade da igreja, sabe quem foi na Amã. Na Amã, era chefe, do exército, da Assíria, que era um, um povo inimigo, do povo de Deus. E quem olhava para ele, achava que a sua vida, era mil maravilhas, pois ele era o general do exército, andava com a sua farda bonita, montado no seu cavalo, porque os cavalos assírios, são famosos. e ele estava sempre no comando, porém, quando ele chegava em casa, e tirava a sua farda, tirava a sua roupa, havia lá uma mocinha, uma serviçal, que na verdade, era uma escrava judia, que tinha que lavar as roupas, do seu senhor. E quando ela ia lavar as roupas, ela percebia, que havia pedaços de pele, de carne, havia pus, havia sangue naquela roupa, que era a roupa do seu senhor. E essa jovenzinha, ela poderia ter raiva, poderia ter ódio, daquele homem, porque ela era uma escrava, mas a pessoa que conhece, o Deus de Israel, carrega no seu coração, amor aonde estiver. Entenda isso, quando a gente é cheio, do Espírito Santo, há amor no nosso coração, há amor pelas pessoas, e essa mocinha, então chega para a sua patroa, e diz assim, minha senhora, se o meu senhor, morasse lá em Israel, ele ia conhecer, um homem lá, a um profeta, que quando ele ora, Deus cura, que quando ele ora, o milagre acontece, e o testemunho daquela mocinha, foi tão forte, que aquela senhora, então vai falar com o senhor, para o seu marido, e fala ó, a mocinha aí, falou que lá em Israel, tem um profeta, e tem alguém, que pode curar você, mas a mente carnal, de Namã, não entendeu a palavra direito, e ele vai ao rei de Israel, não ao profeta, porque na sua mente, funciona no plano, terreno, os grandes deste mundo, funcionam no plano terreno, mas o povo simples, a quem foi revelado, o evangelho de Deus, caminha no sobrenatural, aleluia, e ele manda mensageiros, na frente, para falar para o rei, olha, estou chegando aí, estou levando presente, para você, mas presta atenção, você vai me curar, e o rei, quando recebe essa notícia, fica apavorado, como é que eu vou curar o homem, enquanto o rei, está angustiado, o Espírito do Senhor, que sabe todas as coisas, fala com o profeta, e diz, ó, o rei está atribulado lá, porque, o chefe, do exército da Síria, quer uma cura, e ele não sabe o que fazer, o profeta, tranquilamente, porque é cheio do Espírito Santo, diz, ei meu filho, vai lá, avisa, o rei que manda vir para cá, manda o chefe do exército, vir aqui para casa, porque aqui tem, poder de Deus, aleluia, põe a tua mãozinha no teu coração, e diga assim, aqui tem, poder de Deus, não na minha força, não na minha capacidade, porque sou vaso de barro, mas quem habita aqui, é o Todo-Poderoso, é o Todo-Poderoso, é o Todo-Poderoso, e manda, rababarabarabarabassúria, então, o Namã chega na casa do profeta, e ele pensou que o profeta, ia fazer uma festa para ele, ia colocar um tapete vermelho, ia colocar uma bandinha tocando, dizendo, seja bem-vindo, sois bem-vindos, pensou que ia ser a coisa mais linda, mas não, quando ele chega na casa do profeta, o profeta, acho que estava cansado naquele dia, estava enjoado de ver gente, porque às vezes o profeta está enjoado de ver gente, irmão, todo dia vendo gente, ele olha para a Giazinha, e diz assim, Giazinha, nem vou sair hoje, tá, esse aí nem é da minha gente, esse chato aí, faz o seguinte, vai lá e diz para ele, o profeta mandou você mergulhar, sete vezes no Jordão, e o Giazinha, bem tranquilo, oh meu jovem, eu acho que Giazinha não era bem certo, quando você lê as histórias, não era bem certo, profeta mandou tu mergulhar, sete vezes no Jordão, viu, falou, não havia pompa, não havia, sabe aquela coisa, que o mundo gosta, sabe aquela honraria, não tinha nada disso aí, mergulha no Rio Jordão, sete vezes, e o Namã ficou nervoso irmãos, o Namã não gostou, porque Namã conhecia o Rio Jordão, e ele começa a se indignar, ele fala assim, não, por acaso, lá em Damasco, os nossos rios, Abana, Farpar, e tinha outros né, será que não são melhores, aquelas águas não são mais límpidas, que as águas do Jordão, porque os rios lá de Abana e Farpar, lá de Damasco irmão, aqueles rios nascem na montanha, das geleiras, descongele, e vem aquela água cristalina, e os rios do, e o Rio Jordão irmão, é uma água meio quente, é uma água meio turva, e ele diz, nada a ver, vou deixar de mergulhar em Damasco, para mergulhar no Jordão, e ele vai além, porque ele diz assim, não são porventura, Abana e Farpar, o nome dos dois rios, melhor do que, todas as águas de Israel, sabe o que ele fez? Ele desmereceu, todas as águas de Israel, ou seja, Israel meu irmão, é a menina, dos olhos de Deus, você está acompanhando? então nós vemos, o todo poderoso, o Deus encarnado, que desce ao Rio Jordão, mas vemos na mão, um homem carnal e exaltado, que pensa que a sua lepra, não é digna de entrar, no Rio Jordão, ou melhor, que o Rio Jordão, não é digno de ter a sua lepra, no mundo, hoje, existem muitas autoridades, que não vem na igreja dos crentes, porque diz, não, crente, hum, eu vou contar um testemunho, rapidamente para você, a noite, como o nosso cuida, é um pouquinho mais longo, eu acabo falando mais, então vou aproveitar, vou falar mesmo, irmãos, um dia chegou, um senhor lá na igreja, em Rio Negrinho, e ele queria, que o pastor, fosse até Joinville, orar, pelo seu neto, que estava, internado na Unimed, e nós descemos, fomos lá, juntamente com o pastor, e oramos por aquele menino, Guilherme, o nome do menino, a Jó, acho que conheceu o Guilherme, menininho de 4 anos, e nós voltamos, e esquecemos do assunto, passado uns 4 meses, talvez, o pai do menino, agora, já estava em São Paulo, também na Unimed, e ele ligou, e disse assim, pastor, será que o senhor, será que o senhor, não poderia, não saberia, de alguém aqui em São Paulo, que pudesse vir, orar por nós, porque amanhã, o médico, vai desligar as máquinas, porque o Guilherme, só está funcionando, por causa das máquinas, só está vivo, por causa da máquina, mas já morreu, já mandou a gente, comprar o caixãozinho, para o menino, e nós estamos, muito angustiados, e o, pastor Gerson, falou assim, não meu querido, mas nós nunca, tinha visto o pai do menino, só tínhamos visto o avô, aquela vez anteriormente, pastor Gerson, disse assim, não meu querido, fica tranquilo, eu mesmo, vou aí, com a minha equipe, nós vamos orar, e nós saímos, de Rio Negrinho, juntamos o dinheiro, fizemos uma vaquinha, entre os irmãos, colocamos dinheiro, nosso, numa Kombi, e fomos de Kombi, até São Paulo, e chegamos lá, era cinco horas da manhã, e quando chegamos, ele estava angustiado, e o pastor Gerson falou, mas deixa eu orar, mais uma vez, para o menino, e subiu o pastor Gerson, e outro irmão, e oraram, e depois, quando eles desceram, o pastor Gerson, disse para mim, Nai, sobe lá você, e ora também, eu falei, tá bom, e eu subi junto com o Jonatas, irmão do Joel, que está aqui, e quando nós subimos, entramos na UTI, e na UTI, tinha um outro quartinho, que era, um quartinho mais, isolado ainda, do que, toda a UTI já isolada, tinha aquele quartinho, mais isolado, que eu nunca tinha visto, um negócio daquele, e o menininho, estava ali, todo entubadinho, e ele era transparente, você via, todas as suas veinhas, os seus ossos, era um negócio terrível, e nós chegamos ali, eu olhei para o menininho, eu falei para o Jonatas, Jonatas, você ora, e eu vou cantar, e ele falou, tá bom tio, e eu comecei a cantar, e ele começou a orar, e eu cantei aquele hino, o mesmo Jesus, que andou em Jerusalém, está aqui agora, Sara-me, Sara-me, eu cantei, como se fosse um menininho, cantando, e saímos dali, quando nós saímos dali, a gente se olhou, e nós dois começamos a rir, a gente começou a rir, e nós rindo, e eu falei, Jesus curou, e ele falou, Jesus curou, Jesus curou, mas não havia, não havia acontecido nada, resumindo a história, quando nós chegamos de novo, em Rio Negrim, o pai do menino ligou e disse, já está no quarto, Aleluia, esse é o Deus que nós servimos, ele é poderoso, ele é maravilhoso, uma semana depois, o menino veio na igreja, trazido pelo avô e pela avó, e nós perguntamos, e onde é que está o fulano, o papai e a mamãe, ah, pastor, eles não querem vir, porque é igreja de crente, igreja de pobre, os rios, de Abana e Farpá, são mais bonitos, e o homem carnal, não quer se sujeitar, ao jeito de Deus, mas na hora, que a necessidade vem, a gente quer alguém espiritual, para orar por nós, Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus, presta atenção, o Senhor Jesus, Ele trabalha de uma forma, o Espírito Santo, age de uma maneira, que é estranha, aos olhos, do carnal, a pessoa, quando está na carne, não consegue aceitar, a forma, que o Espírito Santo age, e tem um texto, que me chama a atenção, quando o Senhor, chega num lugar, e tem ali, um homem, que é surdo, e mudo, e alguém diz, Jesus cura ele, e a palavra diz, que o Senhor, o tomou a parte, enfiou os dedos, nos seus ouvidos, e cuspiu, na sua língua, sabe, enfiou o dedo, no ouvido do camarada, deu uma chacoalhada, cuspiu, na língua do camarada, e o camarada, passa a ouvir, e a falar, só que nós, não gostamos disso, sabe, hoje, nós vivemos, uma sociedade, que o diabo, mexeu na cabeça, das pessoas, e as pessoas, não aceitam mais, que o profeta, que o homem de Deus, faça algo diferente, mas quando ele faz, algo diferente, é porque ele está sendo, guiado pelo Espírito Santo, mas quando ele faz, algo diferente, ele é acusado, de tudo que é coisa, é acusado, de doido, acusado, de charlatanismo, acusado, de falsidade, de mentira, e os que são, um pouco mais, temerosos, dizem assim, para que isso, se Deus, se Deus é tão poderoso, não precisa empurrar, se Deus é tão poderoso, não precisa tanto óleo, se Deus é tão poderoso, se é Jesus que faz a obra, por que que ele está impondo as mãos, por que que ele está apertando, por que que ele está fazendo isso, sabe, quando morreu o filho da viúva, o que que o profeta faz, se deita sobre o menino, deixou o menino deitado, deitou sobre ele uma vez, deitou de novo, e orou de novo, e deitou de novo, deitou três vezes, e diz, e soprou na boca do menino, e o menino reviveu, mas hoje, há uma geração, que não pode isso, não pode aquilo, não, para orar, levanta só a mãozinha, faz aquela oração bonita, amantíssimo pai, está aqui essa pessoa enferma, se for da tua vontade, quando fala, se for da tua vontade, esquece que não vai acontecer nada, esse profeta não serve, porque quando ele fala, se for da tua vontade, não é porque ele está realmente, esperançoso da vontade do pai, é porque ele não tem fé, que o milagre vai acontecer, Deus não manda em lugar nenhum, na palavra dizer, ore segundo a for a vontade do Senhor, para curar, não, diz assim, em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão, no meu nome expulsarão demônios, aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor, mas muitas vezes, as pessoas não querem, o agir de Deus, não querem o mover de Deus, querem o milagre, mas não querem o jeito de Deus, são como na Amã, estamos juntos irmãos, aleluia, eu quero que você preste atenção, em algo que eu vou falar para você, nunca, na tua vida, abra a tua boca, para zombar, da forma, como um profeta, está se expressando, um homem de Deus, está se expressando, porque ele pode, estar sendo usado, por Deus, para agir daquela maneira, e quando você faz uma brincadeira, quando você zomba, ou quando você fala mal, você pode estar zombando, e fazendo uma brincadeira, com a pessoa do Espírito Santo, então nunca faça isso, quando você começar a estudar mais, a palavra de Deus, você vai encontrar, que todas as vezes, sem exceção, que Jesus operava milagre, tinha uma multidão, que se alegrava, e recebia, mas tinha outra multidão, que o acusava, todas as vezes, se o Senhor curava, dizia, mas cura no sábado, sábado não é dia de curar, eles não se importavam, que a pessoa antes não andava, mas foi curar, não, não interessa, é dia de sábado, está errado, não interessava, que a pessoa era cego, e agora está vendo, não importa, não presta, sempre que o Senhor, fazia algo, estava errado, quando o Senhor, expulsou demônios, expulsa demônios, por Beuzebú, irmão, se tem alguém, que expulsa demônio, é pelo poder, de Jesus Cristo, o Senhor, deixou claro isso, o Senhor, deixou claro isso, e Ele diz, em meu nome, sem mim, nada podeis fazer, e em meu nome, tudo é possível, então, quando alguém, está operando milagres, não importa, o jeito, que ele esteja operando milagre, se Ele diz, que é no nome de Jesus, e é para a glória, de Jesus, então, receba o teu milagre, aleluia, tem alguns, mover do Espírito Santo, dentro da casa do Senhor, e algumas pessoas, dizem que isso, é novidade, ou que isso, não é bíblico, e nós vamos, falar um pouquinho, sobre isso, nessa noite, mas primeiro, eu gostaria que você, aí com a tua máscara mesmo, dá uma assopradinha, aqui na nossa igreja, a gente assopra, nas pessoas, que glória, né irmão, que benção, poder assoprar, nas pessoas, olha só, abra Gênesis, capítulo 2, e o versículo 7, Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz assim, e formou o Senhor Deus, o homem, do pó, da terra, e soprou, em suas narinas, o fôlego de vida, e o homem, foi feito, alma, vivente, diga comigo, o Senhor soprou, quem é que soprou? É o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, e da terra, Ele cria, o homem, da argila, do pó, da terra, Ele faz um boneco, é exatamente isso, sabe, existem algumas teorias, cristã, que são bonitas, mas que não é real, não, é porque o barro, o homem, vem da arma, mas foi uma evolução, não tem nada disso irmão, a Bíblia é clara, Deus formou o homem, pá, formou com as suas mãos, fez um boneco, o boneco está deitado, e o Deus Todo-Poderoso, toma uma forma, e chega próximo daquele boneco, e olha para aquele bonequinho, e sopra no nariz, aleluia, o olhinho de Adão abriu, papai, levanta meu filho, e eles se abraçam, quando ele sopra, ele soprou o que? Fôlego de vida, a palavra diz, foi feito alma vivente, e eu quero abrir um parêntese aqui, para deixar algo claro para você, eu fiquei horrorizado, quando eu entrei na primeira série, irmão, estava com sete anos, e a professora começou a falar, que nós somos animais, racionais, que a única diferença, entre nós e o animal, é que o animal é irracional, e que nós somos racionais, mentira, você não é animal, você nunca foi um animal, você é filho de Deus, você é um ser divino, aleluia, toma isso irmão, na tua vida, hoje as pessoas com essa história, ela foi se alongando, e hoje se ama mais os animais, do que o ser humano, e eu fico as vezes escandalizado, quando alguém diz assim, quanto mais conheço o homem, mais amo o meu cachorro, para com isso, você tem que se converter, você não tem noção, do que você está falando, cachorro é cachorro, gato é gato, e leão é leão, e vaca é para comer mesmo, irmão, e boi é para comer, e se você for comer um boi, me convida, aleluia, porque começa com essa história irmãos, e está virando uma confusão no mundo, somos animais, e agora já tem gente tendo relação com animais, é, sabe, tem gente casando com animal, tem gente deixando herança para animal, o diabo é sem vergonha, você não é animal racional, coisa nenhuma, você é filho do Deus Todo-Poderoso, um ser divino que anda sobre a terra, e tem um propósito de Deus na tua vida, aleluia, vamos lá, João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, Evangelho de João 20, 21, disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz, seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, e havendo dito isto, o que que ele fez? Fala alto isso, o que que ele fez? Assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei, o que? o Espírito, recebei o Espírito Santo, lembra de João? João quando batiza Jesus, diz assim, é esse que batiza com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo repousa sobre ele, e se o Espírito Santo repousa, significa que está dentro dele, e quando ele assopra, ele assopra o Espírito Santo, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus, como que Deus dá vida ao boneco, soprando, agora, o Senhor Jesus se encontra, com os seus discípulos, depois da sua morte e ressurreição, e quando ele se encontra com os seus discípulos, eles estão dentro de uma casa, atemorizado, apavorado, porque Jesus havia morrido na cruz do Calvário, e todo aquele que falava o nome do Senhor, era morto, a espada era colocado na prisão, e eles estão ali atemorizado, e o Senhor entra, com o seu corpo glorificado, que atravessa paredes, e Ele atravessa paredes e se manifesta, e eles ficam assustados, e o Senhor, a primeira coisa que diz, se acalma aí povo, paz seja convosco, recebam o Espírito Santo, até aquele momento, todos os discípulos, nunca tinham sentido, a presença do Espírito Santo, daquela maneira, eles tinham visto Jesus curar, eles tinham visto Jesus ressuscitar os mortos, multiplicar pães, mas a sua fé, era pequena, eles estavam ali angustiados, Pedro já tinha convidado eles para pescar, tantas coisas, contrária eles já tinham feito, já tinham fugido, já tinham negado Jesus, mas agora, depois do sopro, de vida do Senhor Jesus, eles se tornaram, poderosos em Deus, passaram a ter espírito de ousadia, a operar milagres, e a fazer aquilo para o qual foram, chamados, aleluia, estamos juntos irmãos, quem já recebeu o sopro do Espírito Santo? Aleluia, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, aquele que já recebeu o sopro do Espírito Santo, tem o penhor da salvação, que é a pessoa do Espírito Santo habitando em ti, a palavra diz em Coríntios, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o soar da última trombeta, e a voz do arcanjo, aleluia, a igreja será arrebatada, aleluia, com os teus olhos fechados, querido, aleluia, examine aí dentro de você, se o Espírito Santo encontra repouso, em ti, aleluia, aleluia, ele está aí, ele habita aí, aleluia, a palavra diz, que naquele dia, todos os que estiverem, cheios do Espírito Santo, com azeite, ouvirão, um som semelhante a este, que eu vou fazer com o chofar nessa noite, e eu quero que você escute, com os teus olhos fechados, por gentileza, e eu quero que você escute, com os teus olhos fechados, com as minhas de community ceas, um som semelhante, sem semelhante a este pedo, ou seja, às vezes, é bem próximo, às vezes, é bem próximo, no mundo todo se ouvirá um som semelhante a este mas só vai ouvir quem o Espírito Santo estiver habitando aleluia e quando você ouvir esse som o teu corpo já estará sendo transformado e subindo para encontrar com o Senhor nos ares aleluia aleluia novamente é como um vento quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes lá no cenáculo a palavra diz um som veemente forte um estrondo encheu a casa e quando soar a última trombeta eu afirmo para você o arcanjo estará tocando a trombeta soprando aleluia fôlego de vida eterna para todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor aleluia louvado seja o Senhor Jesus aleluia louvado seja Deus vai comigo Lucas capítulo 5 versículo 20 Lucas capítulo 5 versículo 20 diz assim e vendo ele a fé deles disse-lhe homem os teus pecados te são perdoados e os escribas e os fariseus começaram a arrazoar dizendo quem é este que diz blasfêmias quem pode perdoar pecados se não só Deus segura um pouquinho aqui pode ficar com a tua bíblia aberta porque nós quando falamos de Jesus nós entendemos que Jesus é o Deus encarnado mas aquele povo quando olhava para Jesus esse aqui é o filho de José e de Maria esse aqui é aquele que nós vimos correr por aí ele foi criança esse é aquele menino lá e agora está aí perdoa pecado que os pecados são perdoados que blasfêmia é essa você está acompanhando as pessoas se escandalizaram porque olhavam para Jesus e eles eram carnal e a pessoa carnal não consegue reconhecer quem é espiritual o espiritual ele reconhece quem é espiritual e quem é carnal porque a palavra diz que o que é espiritual discerne bem todas as coisas porém ele de ninguém é discernido as pessoas olham para o espiritual e dizem é louco mas o espiritual olha para o carnal e diz precisa de Jesus um dia meu papai foi para São Paulo fazer umas compras e o meu tio que era carnal levou meu pai a fazer as compras e quando chegou numa loja o papai olhou para um senhor e olhou e a paz do senhor a paz do senhor e começaram a conversar meu tio ficou olhando foram para o outro lugar de repente uma senhora ali olhou a paz do senhor a paz do senhor e meu tio olhou você conhece essa gente? meu pai falou não, nunca vi que negócio é esse a paz do senhor a paz do senhor como é que assim? falou, é claro a gente se conhece a gente é espiritual aleluia já aconteceu contigo de chegar em um lugar e perceber que alguém é espiritual? levanta tua mão se já aconteceu aleluia tem muita gente aqui que é espiritual glória a Deus você chega você percebe que é a pessoa espiritual passou porque você deu essa aleluia forte tinha uns dormindo aí já acordou glória a Deus veja eles estão reclamando que Jesus está perdoando o pecado está dizendo teus pecados são perdoados vai comigo de novo o evangelho de João eu vou ler de novo um pedacinho para você perceber o todo João evangelho de João 20 versículo 21 evangelho de João 20 21 disse depois Jesus outra vez paz seja convosco assim como o pai me enviou também eu vos envio a voz presta atenção o senhor está dizendo para você que você tem que fazer o que ele faz assim como ele me enviou eu envio a voz e havendo dito isso assoprou sobre eles e disse recebei o espírito espírito santo e aí no versículo 23 ele diz aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos sabe o que isso significa? que o homem de Deus a mulher de Deus que está cheia do espírito santo tem poder de perdoar pecados chega alguém lá no teu trabalho está angustiado está triste está amargurado a primeira coisa que você precisa fazer é perdoar os pecados daquela pessoa vem cá meu querido vamos orar toma pela mão e diga o sangue de Jesus diga comigo o sangue de Jesus me purifica de todo pecado você está livre dos teus pecados a primeira coisa que você tem que fazer quando for evangelizar quando for conversar com alguém não é dizer para ele o que ele não pode fazer ah não pode fazer isso não pode fazer aquilo não a primeira coisa perdoe os pecados mas se prepare porque alguém vai olhar para você e vai dizer quem é você para perdoar os pecados e você vai dizer eu sou uma nova criatura um vaso de barro mas quem habita aqui é o Espírito Santo e ele me deu autoridade para perdoar todos os teus pecados no sangue de Cristo aleluia aleluia então meu irmão daqui para frente começa a liberar perdão porque tem gente que prefere o contrário prefere reter o perdão não do jeito que você está não vai para o céu aqueles a quem reter diz os pecados os pecados serão retidos não você não vai para o céu porque você está bebendo você não vai para o céu porque você está fumando então Jesus morreu de balde quando você deixa de fumar é porque o sangue de Jesus te libertou quando você deixa de beber é porque o sangue de Jesus te libertou quando você é curado de um câncer foi porque Jesus te curou então quando você chegar para alguém que ainda não foi liberto a primeira coisa perdoe os pecados Jesus não deu a sua vida na cruz do calvário não derramou o seu sangue pelos santos mas sim pelos pecadores então quando você ver alguém que está num estado deplorável perdoe os seus pecados e começa a crer que o sangue de Cristo também tem poder para libertar mas não é você que liberta não é você que limpa quem liberta quem limpa é ele mesmo é o Senhor Jesus eu lembro de um jovem que tocava conosco na igreja e eu quero que você ouça bem e preste atenção ele aceitou Jesus e ele veio e disse que queria participar da banda ele era um guitarrista e nós falamos vem mano vem tocar com a gente e ele começou a tocar e ele ensaiava na sexta com a gente e tocava no domingo à noite e passou um tempo e ele veio e ele falou ô Nai tem um negócio que está me incomodando cara eu falei o que que é meu filho é porque eu ensaio na sexta aí no domingo a gente vem e a gente louva o Senhor e a gente louva aquela canção entra na minha casa entra na minha vida e é maravilhoso mas no sábado eu estou tocando no baile porque ele ia tocar no baile era música e lá nós cantamos e se a casa cair deixa que caia ele falou e aí agora eu estou sabe eu não quero mais estar lá Nai eu não quero mais mas eu vivo da música eu vivo lá eu falo meu filho Deus também não quer que você esteja lá o Senhor vai propiciar algo para você e ele falou mas e e se eu estiver lá e Jesus voltar sabe o Espírito Santo já estava trabalhando ninguém falou nada o Espírito Santo já estava movendo eu falei meu filho fica tranquilo o Espírito Santo já está na tua vida e é ele mesmo que não compactua com essas coisas ele vai agir vai preparar irmãos uma coisa doida aconteceu já naquela semana ligaram de uma autoescola para ele alguém falou olha o fulano aí sabe dirigir mas saber dirigir todo mundo sabe ligou para ele você não quer ser instrutor aqui na autoescola ele falou quero então vem fazer um teste foi e fez um teste não tocou mais no mundo tocou só para Deus o nome dele era sorriso lembra do sorriso que ele estava sempre sorrindo porque Jesus mudou por completo a sua vida transformou não fui eu que limpei ele foi o Espírito Santo do Senhor aleluia aleluia e muitas vezes quando alguém cai na igreja tem alguém que acha ruim né ó caiu o que é isso por que e tem gente que diz que isso é novidade outros dizem que isso é passado mas nós dizemos que isso é presente abra a segunda crônica capítulo 5 versículo 14 segunda crônica 514 e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus aleluia Salomão ele está santificando apresentando a Deus inaugurando o templo chamado o templo de Salomão e Deus se agradou do templo se agradou do sacrifício e principalmente se agradou do coração de Salomão e daquela gente que se predispôs a construir uma casa de adoração porque Deus não habita em templo feito por mão humana mas ele sabia da intenção do coração de um lugar para congregar e adorar a Deus e ele se alegra e Deus vem e se manifesta e essa nuvem chamada de Shekinah que é a glória do Senhor quando a nuvem desce na igreja sabe o que aconteceu? aqueles sacerdotes caíram por terra porque diante da presença de Deus o homem não aguenta não suporta e cai estamos juntos agora vai comigo Daniel capítulo 10 versículo 9 Daniel 10 e 9 contudo ouvi a voz das suas palavras e ouvindo o som das suas palavras eu caí sobre o meu rosto num profundo sono com o meu rosto em terra e eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos aleluia até aqui aqui nós vemos agora um homem chamado Daniel buscando a presença do Senhor primeiro nós vemos Salomão e todo o povo e os sacerdotes buscando a presença a glória se manifesta e agora nós vemos um homem sozinho buscando a presença do Senhor e também quando o anjo do Senhor se você estudar você vai perceber que é o próprio Senhor Jesus que se apresenta quando ele se apresenta Daniel cai por terra também e quando o anjo toca ele começa a se tremer e consegue ficar de joelho e com as mãos com as palmas das mãos no chão você está entendendo? e muitas vezes dentro da igreja quando alguém cai de joelho quando alguém cai de um lado quando alguém alguém olha pra que isso? isso é porque você ainda ainda não foi tocado pelo poder do Espírito Santo quando o Espírito Santo te tocar de uma forma mais forte você não resistirá estamos juntos? vamos pra frente olha lá Atos capítulo 26 versículo 13 nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo dando testemunho ao rei Agripa do que sucede com ele Atos 26 e 13 ao meio dia ó rei vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo e caindo nós todos por terra ouvi uma voz que me falava em língua hebraica dizia Saulo Saulo por que me persegues? dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões e disse eu quem é Senhor? e ele respondeu eu sou Jesus a quem tu persegues novamente nós vemos o apóstolo agora caindo por terra diante da manifestação do Senhor Jesus estamos juntos irmãos? então nós estamos aprendendo o sopro o sopro é de Deus o Senhor Deus Todo-Poderoso soprou Jesus soprou amém? agora nós estamos vendo que o cair por terra também é de Deus aleluia quem deseja cair por terra aqui? aleluia eu lembro num trabalho que nós fomos lá eu acredito que era forte laurenteio doutor Jonas que está aqui foi nesse trabalho também do Benihim Joelso também tinha mais de 40 mil pessoas numa arena lembra Jonas? junto com o pastor Nildair levou nós minha esposa também estava junto na época nós era namoradinho irmãos pensa num lugar grande e ali o evangelista começou a ministrar curas e milagres o dia inteiro o dia inteiro sem parar Ronquinoli estava tocando cantando aquele coral maravilhoso o fogo de Deus caindo pessoas sendo curadas mas chegou já era 5 horas da tarde tinha que terminar o culto então ele falou eu vou soprar o Espírito Santo aqui agora porque não dá mais tempo de orar com imposição de mão um por um porque as pessoas faziam fila para receber o toque do Espírito e quando ele soprou aquele vento veio irmão foi algo impressionante porque realmente houve um vento o vento encheu a casa sabe porque foi aquele dia inteiro clamando intensamente pela presença do Senhor e quando chegou o momento o Espírito Santo veio e foi caindo todo aquele povo veio, veio caindo foi caindo e nós estávamos bem lá em cima atrás no finalzinho e o vento passou eu senti o vento o Joelson caiu pá todo mundo caiu e eu olhei eu falei e eu? e eu não caí que tristeza mas eu não falei mal eu não reclamei eu fui orar e eu disse Senhor eu também quero porque eu sou muito racional irmão muito racional penso penso demais tudo tem que ter uma explicação e quando você é racional demais é difícil adentrar no que é espiritual mas eu clamei eu quero e eu quero dizer pra você se você nunca caiu no Espírito não murmura não fale mal porém deseje ser cheio do Espírito Santo deseje profundamente com o Espírito Santo te toque irmãos os anos se passaram muitos anos se passaram sabe muitos anos e um dia quando nós fomos ministrar a palavra de Deus lá em Maringá no centro evangélico de Maringá eu era o preletor daquela noite e aí fui orar pelas pessoas e estávamos orando e tinha uma menininha que tinha problema nos rins e quando eu fui orar por ela o Espírito Santo falou coloca tua mão nas costas da criança e assopra e eu coloquei a mão e soprei e quando eu abri os olhos adivinha o que aconteceu eu caí foi a primeira vez que eu caí tocado pelo Espírito Santo aleluia 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 há um tempo determinado em que o Espírito Santo vai tocar você aleluia louvado seja o Senhor Jesus aleluia e o último que quero falar nessa noite porque o nosso tempo já se foi é sobre o óleo de alegria diga comigo óleo de alegria sabe irmãos quem aqui veio de uma igreja tradicional das igrejas mais antigas levante a mão assim levanta bem a tua mãozinha olha aí uma boa parte de nós veio dessa igreja tradicional sabe então quando nós falávamos em língua na igreja tradicional nós tínhamos que chorar não é verdade ninguém fala língua estranha sem chorar não pode é tem que estar chorando primeiro chora se quebranta e depois então fala língua estranha mas quando você lê o atos dos apóstolos capítulo 2 você vai perceber que quando o espírito santo veio eles começaram a falar noutras línguas não era língua estranha eles começaram a falar nas línguas daqueles povos se fosse hoje seria inglês francês japonês seria essas outras línguas aqui aí mais pra frente sim então começaram a falar em línguas estranhas mas em lugar nenhum você vai encontrar e começaram a chorar e começaram a derramar lágrimas e a se quebrantar e então começaram a orar em línguas não existe isso significa que você pode falar em línguas sem estar chorando estamos juntos? agora imagine você falar língua rindo aí escandaliza mais ainda a pessoa começa a rir esse ali esse jovenzinho aqui essa jovenzinha já receberam o óleo de alegria e eles começam a rir não param mais e a gente diz ah mas é porque é jovem ó já não para mais já está ali é incrível tem uma outra irmã aqui onde é que está a irmã angélica aquela ela já está rindo também já começa a rir óleo de alegria a irmã Frida então meu Deus do céu a irmã Frida escandaliza já começa a rir e alguém olha assim oh e eu pergunto para você quem falou que tem que chorar quem que falou que tem que rir irmãos nós queremos colocar o Espírito Santo dentro da nossa cabeça vamos para a palavra abra Hebreus capítulo 1 vai sair um som aí uma hora sai Hebreus capítulo 1 versículo 9 olha a palavra amaste a justiça e odiastes a iniquidade por isso Deus o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros aqui o Deus Todo-Poderoso está falando de Jesus do homem Jesus diga comigo do homem Jesus sabe o que isso significa? que aonde Jesus estava a palavra diz eu não estou inventando a palavra diz aonde o Senhor Jesus está até a tristeza salta de alegria aleluia 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 receba alegria meu irmão receba óleo de alegria na tua vida quantas pessoas entraram nessa salinha depressivas angustiada pensamento de morte vou tirar a minha vida e sair dali rindo parece doido a mamãe do Gil sogra da irmã Carla que está lá está aqui hoje a velhinha está ali fica de pé aí irmão quando a gente vê uns jovens assim rindo a gente diz é jovem é adolescente mas e quando você vê uma velhinha dessa rindo 75 anos o que você diz? doido mas sabe o que é interessante? que ela falou assim para o Gil eu amo o apóstolo Joab eu amo ele mas esse negócio de ficar rindo isso não e quando ela chegou na casa do Senhor o óleo de alegria veio sobre ela e toda vez que a gente vai orar por ela ela começa óleo de alegria vestes de louvor mas tem alguém que acha ruim tem alguém que vê alguém rindo e diz por que que está rindo? não bebeu não se drogou não ouviu piada e está rindo não precisa se drogar não precisa beber não precisa fumar nada não precisa cheirar nada esquisito para ficar rindo a presença do Espírito Santo do Senhor te alegra te alegra aleluia fica de pé igreja amada do Senhor Lucas capítulo 10 e 19 eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum aleluia fecha os teus olhos levanta tua mão eis que vos do poder do poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e toda a força do inimigo e nada e nada vos fará dano algum aleluia aleluia qual é o escorpião que está na tua vida qual é a enfermidade que tem tocado você qual é a angústia que tem tocado a tua casa que tem tocado a tua vida tem tocado a tua família tem tocado os teus negócios o Senhor te diz nessa noite eu te dou poder eu te dou poder eu te dou poder para pisar serpentes e escorpiões eu te dou poder para pisar toda a força do inimigo começa a manifestar agora começa a declarar a tua vitória começa a repreender a enfermidade começa a repreender a miséria porque o todo poderoso habita em ti ele habita em ti óleo de alegria se derrama sobre aquele que está aflito óleo de alegria se derrama Senhor conforme a tua vontade conforme o teu querer a unção do teu espírito se derrama sobre a tua igreja se derrama sobre a tua igreja se derrama sobre a tua igreja receba poder receba autoridade se você pode levanta tua mão bem alto se você já fala em outras línguas permita que o espírito santo do senhor fale através de você interceda através de você ora igreja clama igreja clama igreja que eu quero fazer um pedido ao espírito santo nessa noite ora em línguas an a ele ele mande ele ganda la baralabara la basur ia Clama, 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 clama Clama, clama